Odro Trida, não, Odro... O Doutrinador é o novo super-herói que chega nos cinemas. Espera aí, ele não é dos Estados Unidos, ele não é Marvel, ele não é DC, ele é brasileiro. É inspirado nos quadrinhos de Luciano Cunha. Esse filme que é dirigido pelo diretor Gustavo Bonafé, ele chegou num momento muito delicado da nossa nação, né? Como a gente sabe, acabou de ter as eleições, ele está dividido e tudo mais. Então eu estava muito receoso, eu estava achando que esse filme ia ser tendencioso, por um lado ou por outro, eu estava achando que esse filme ia chegar com a mensagem de faça a justiça com suas próprias mãos e tudo mais, mas foi uma grata, grata, grata surpresa, assim, realmente eu fiquei muito satisfeito com esse filme pelo ponto de vista político e também como produção. O ator Kiko Pissolato interpreta um agente especial da polícia que acontece uma grande tragédia na vida dele e ele vai atrás de culpar os responsáveis. Eu não vou tentar entrar muito em spoilers, não, porque eu acho que esse filme vale a assistida no cinema. E ele vai atrás dos responsáveis, que ele considera que os verdadeiros responsáveis por essa tragédia são os políticos corruptos. Sim, e são, né? A gente sabe que a grande parte da tragédia que acontece nesse país aqui é por causa da corrupção. Mas é o seguinte, eu achei muito interessante, para começar a história, o filme conseguiu ser bastante neutro politicamente, ele conseguiu abordar um ponto de vista que eu acho que todo mundo ia se identificar, de alguma forma todo mundo se identifica, ele não é totalitarista, ele não mostra que nenhum ponto de vista, nenhuma abordagem é 100% correta, existem falhas e tudo mais. E isso eu estou falando de uma forma bem amena, bem rasa, porque o filme na verdade é um grande filme de ação, é um filme que se inspira muito nos quadrinhos americanos, principalmente do justiceiro. Em termos de produção, eu não tenho nada a reclamar. O filme é muito bem dirigido, as cenas de ação são muito boas, você consegue compreender tudo o que está acontecendo. Ele tem momentos tensos mesmo, tem um momento do interrogatório que o doutrinador passa, que eu fiquei, meu Deus, que cena tensa, que cena bem feita. E eu vou dizer uma coisa, esse filme em termos de efeitos especiais e em termos de efeitos sonoros, ele rivaliza com grandes filmes internacionais de orçamentos milionários. Esse filme é um grande momento para o cinema brasileiro, é um grande momento. Eu não estou dizendo que o cinema brasileiro não é desmerecendo, é claro, não é desmerecendo, existem obras incríveis. Agora, o que o brasileiro nunca conseguiu foi fazer uma superprodução de ação que tivesse identidade própria, mas ao mesmo tempo tivesse um perfil internacional que pudesse ser mais abrangido, acolhido pelo resto do mundo. E eu acho que esse filme conseguiu isso. Ele, claro, tem muitas limitações. Por exemplo, os grandes políticos, os grandes criminosos do filme, que são os políticos corruptos, em vários momentos eles são vilão de novela. da pior forma possível, não é criticando quem assiste novela, mas é aqueles hahaha, eles não esperam por não esperar. Vamos mandar matar o doutrinador, esse maldito doutrinador. Então, ele tem esses problemas ainda? Claro que vai ter. Então, esse filme, por ter abordado esse ponto de vista que é mais neutro, ele não faz paralelos direto com partidos, com políticos verdadeiros, até inclusive a cidade que o filme se passa, fica muito claro que é uma ficção científica. É uma cidade que não existe no Brasil. Ela, claro, se assemelha muito a São Paulo misturado com o Rio de Janeiro, mas quando faz umas tomadas aéreas, você vê que é uma cidade mais futurista, até a utilização da iluminação neon, uns grandes letreiros, grandes placas passando notícias, uma coisa meio Blade Runner e tudo mais. Então, o filme, ele deixa fundamentado, bem fundamentado, que aquilo ali é uma versão fictícia do Brasil. E eu achei isso foi, diz, uma extrema sensibilidade. Eles não precisavam se tornar um filme revolta, até porque eles sabem que pessoas de todas as idades vão estar assistindo esse filme, eles não querem criar tendências, eles querem abordar um ponto de vista que é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda. O problema na saúde do Brasil, o problema da corrupção e tudo mais, isso aí é inquestionável. E até a abordagem violenta do personagem principal é feita de uma forma que é bastante criticada, que existem consequências reais e ele não é um cara absoluto, ele sabe que está errado, ele sabe que ele é um pecador, que ele é um criminoso. E eu achei isso bacana, eu achei que ele não tentou ainda usar a justiça violenta que ele prega. Parece uma produção nacional de ação, em que as cenas de ação são eficientes, o dilema do personagem principal é eficiente, que você fica motivado a saber como é que vai acabar a história e ainda fica esperando por mais, porque existe a promessa de mais desse personagem. Eu vou dizer, esse filme merece muitos elogios, muitos elogios. E apesar, claro, dos problemas que eu falei, de atuação, alguns problemas narrativos, algumas incoerências que acontecem, que está fadada a acontecer e tudo mais, que diminuem um pouco a qualidade geral do filme. Mas mesmo assim eu ainda acho que vale a pena, certo? Então esse filme, para mim, não fede nem cheiro. De uma forma positiva, viu? Acho que vale a pena assistir esse filme. E é isso aí, pessoal. O que você achou, Doutrinador? Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo. Se vocês não gostaram também, eu acho que vale a experiência, apesar de todos os defeitos que ele apresenta. Então vão assistir e depois dêem o que vocês acharam, tá bom? E é isso aí, pessoal. Fiquem com a gente. Até o próximo programa do Focus Bros. É isso aí, pessoal. Obrigado.